O Natal premiado Costa Doce está movimentando o comércio de tapes. Muitas lojas já estão decoradas e fazendo cada dia mais clientes sortudos, que podem ser um dos ganhadores de um vale-compras de mil reais ou de um Fiat Mobi no sorteio geral. Com novidades, a promoção nesse ano vai sortear cinco vale-compras de mil reais para os concorrentes de tapes, que ao mesmo tempo concorrem a um Fiat Mobi na promoção geral regional, que tem participantes de Camacuã e São Lourenço do Sul. Para participar é muito fácil. Nas compras, acima de 50 reais em lojas credenciadas na promoção, você preenche o cupom e concorre. Mas corra, a promoção é por tempo limitado. E além de participar, você ainda incentiva o comércio local. A promoção Natal premiado Costa Doce em tapes é uma parceria entre a Cita e o Cinde Lojas Costa Doce. Música Música Música